Saiu a vacina contra o coronavírus! E eu venho trazer pra vocês hoje duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa notícia é que a vacina funciona. A vacina, desenvolvida lá em Oxford, já passou pela fase 1 e pela fase 2. A fase 1 diz o quê? Pra saber se existe uma segurança nos componentes dessa vacina, nos componentes da efetuação realizada pela empresa. A fase 2 é se ela produz, de fato, uma imunidade. Hoje, agora ela vai ser levada pra fase 3 e pra fase 4. A fase 3 é saber se ela é realmente eficaz contra a doença COVID e a fase 4 é quando ela já entra no mercado. O que a gente tem de resposta, então, é que ela funciona. 91% das pessoas testadas já conseguiram ter imunidade à doença na primeira dose. E se elas tiverem uma dose aumentada ou uma segunda dose, a imunização é de 100%. 100%. Então, a gente tem uma luz no fim do túnel acontecendo. Essa é a coisa positiva que eu tenho pra dizer pra vocês. Sabe qual é a coisa negativa agora? Adivinha o que que tá acontecendo com a vacina? A politização. Já começou a ter uma guerra. Se a vacina é boa, se é ruim, se ela realmente funciona ou não. E por que que estão fazendo isso, senhores? Por que que estão fazendo isso? Vocês já perceberam? No dia que saiu essa vacina de Oxford, o Dória foi rapidinho pra televisão, pedir uma coletiva de imprensa pra dizer que a vacina chinesa também funcionava. Por que que essa necessidade, por que que tu viu a Rede Globo falando mal da vacina, não sabe se funciona ou não funciona? Eu vou explicar muito fácil pra vocês a resposta. Vocês já sabem qual é que é. Se vocês não sabem, vamos mostrar. Meus amigos, em primeiro lugar, aqui tá o estudo da Lancet, né? Sobre a vacina aqui, não vou nem... Eu tava estudando ele agora antes de conversar com vocês. Deixa eu baixar um pouco mais aqui. Mas, senhores, sabem por quê? Que a Rede Globo e todo mundo tá falando contra a vacina? Pelo seguinte, cara. O Brasil, meus amigos, lá em junho, já entrou nessa parceria pra produção da vacina contra o Covid. E nesse acordo que a gente conseguiu trabalhar, a gente já conseguiu segurança pra 100 milhões de doses. 100 milhões de doses. E aqui vem mais a notícia mais recente. Nela, foram garantidas, cara, já 15 milhões de doses pra dezembro de 2020. 15 milhões de doses pra dezembro de 2020. E mais 15 milhões pra janeiro de 2021. Ou seja, nós já vamos sair praticamente com 15% da população brasileira protegida, logo de cara. E tu sabe o que foi melhor disso tudo? Dessas 100 milhões que eu falei. Pô, peraí, Mota. Falando em 100 milhões de doses, como é que tem 15 aqui agora e 15? Cadê o resto? Cadê as outras 70 milhões de doses? Serão produzidas dentro do Brasil e já tem um acordo pra tecnologia pra que seja transferida lá de fora pra cá. Pra que a gente não venha comer na mão de terceiros. Seja produzida dentro da nossa pátria. É o que eu falava pra vocês nos comentários anteriores. Que a gente tinha que ter essa indústria pra poder nos proteger. E sabe quanto é que vai ficar o custo de cada vacina produzida aqui dentro do Brasil? 12 reais. 12 reais. Então vocês entendem por que tá a Rede Globo falando contra? O Dória falando contra? Todo mundo que é contra o governo falando contra vacina? Porque o Brasil já tá lá. O Brasil participou da pesquisa. O Brasil já tinha esse consórcio acontecendo. E os primeiros países que vão receber essa vacina, o Brasil tá dentro. Dezembro desse ano já tá chegando aqui. Vocês entendem, cara, quão importante é a gente ter uma vacina sendo produzida dentro do território nacional? Porque se é produzido fora, daqui a pouco chegam os Estados Unidos da vida e outros países da vida e trancam. Pegam pra eles, como aconteceu com os respiradores vindos da China. Vocês estão vendo essa grande guerra política, cara? Porque agora... E por que que essa vacina vai acontecer? Por que que ela vai chegar logo? Cara, daqui a pouco tem eleições nos Estados Unidos. Tu acha que o Trump não quer chegar como salvador da pátria dizendo, ó, eu tenho a vacina pra vocês, eu tenho a solução pra vocês? E aqui no Brasil, por que que o Dória tá correndo com tudo isso também? Porque a gente vai ter eleição em novembro aqui. Ele quer dizer que ele fez a vacina, ele trouxe a vacina pro Brasil. Tudo propagandismo. Tudo propagandismo dos inimigos da nação. Ninguém tá preocupado com resultados. Eles só querem uma guerra política pra ter vantagens políticas. Tu entende isso? Então olha as duas notícias que eu vim te dizer. Existe uma vacina. Ela é eficaz. Ela tá funcionando. Já passou da fase 1 do fase 2. Faltam fase 3 e fase 4. Já vai chegar no mercado. Vocês viram aqui, Oxford já nos informando. Que vai chegar já em dezembro desse ano e já vai ter vacina dentro do Brasil. E por outro lado, a notícia ruim é essa politização. Essa guerra. Que aqui no Brasil, tudo que aparece é uma guerra. Aparece um medicamento, é uma guerra em torno. Tem que usar máscara, é uma guerra em torno. Agora chegou a vacina e os caras estão conseguindo construir uma guerra em torno disso. É inacreditável, meus amigos. Inacreditável. Então é isso que eu venho hoje apresentar pra vocês e trazer pra vocês. Fiquem de olhos. Vocês sabem, preço da liberdade, eterna vigilância. Fiquem de olhos. Os caras estão querendo politizar agora até a vacina. Até a vacina.